Música 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 Ora, pois, malta, este vídeo tem o apoio da Enable, não podem comprar os vossos jogos aos preços mais baratos. Esta semana temos aqui o Tekken 8 a sair, aqui na Enable, outros jogos para o World não estará a dar também, mais baratinho aqui também, podem sempre chegar aqui ao main screen e verem aqui o top de jogos, o que é que estará a dar e os melhores descontos disponíveis para vocês. Isto e nos teus jogos dá muita pressão? Porquê? Se quem ganha ser o menino e continuar a fazer stream, claro. Se jogava LOL 6 dias por semana, nem pensar. Mas claro, continuar a fazer stream. Só que sementava outros jogos, jogava outras cenas, já não havia pressão de estar sempre a... Ter que jogar LOL, é pá, já não havia pressão de ter que ter números. Quem queria acompanhar, acompanhava. Quem não queria, não acompanhava. Mas não, simplesmente não deixava de ser, não. Começava a ser stream, tipo, Drake na maçã lá da piscina. Era algo assim. Algum código na Enable? Não, é só ispelo o meu link e depois compras o que tu quiseres. Vais pelo link e está feito. Muito simples. Então, vamos lá testar isto, mas com lethal tempo. Mas o remédio já começa a achar que pressa e ataque não vale muita pena, porque, tipo... Talvez contra milis na lane, mas mesmo assim... Eu sinto que ele é tão fraco a early game, que isto nem compensa. Ou flick para sobreviver, ou lethal para full late game. Talvez seja a play. Se o cara mesmo fazia hot tub stream, aí já fazia... Era uma piscina hot tub. Eu tenho a PAX? Não, infelizmente não. Tenho todas menos a PAX. O TF tem tanta skin. Olha para isto. Ai, eu tenho tanta skin. É dos champions com mais skins, o TF. Underworlds. Não, eu não gosto de mudar. Eu não gosto de mudar porque as cartas mudam. Eu estou habituado a estas cartas aqui. Toda a gente gosta das skins da PAX, porque são super raras. É só por isso. Visualmente, é do TF eu acho bonita. Mas de resto, visualmente não são nada demais. É mesmo só por... É só por pronto. É raro, é raríssimo ter. De quanto vale uma conta como a minha? Vale quanto alguém estiver disposto a comprar. Tenho centenas de skins. Tenho skins raras, mas... Não sei. Hoje em dia, quem é que... Hoje em dia já não vale muito. Quem é que hoje em dia ainda compra skins de LOL? Contas de LOL por causa das skins? É do Arbit. Não, eu não quero mudar. Eu gosto muito desta. Estou muito abituado às cartas desta. Quando saíram os Chests. Eu acho que nem é isso. Eu acho que simplesmente não há assim tanta malta hoje em dia a querer... Gastar dinheiro em contas. Se não for ser assim, 1000€ vendia a conta. Epá, 1000€ não sei se vendia. Não, acho que não. Não porque a conta acaba por ter algum valor sentimental também. 1000€ acho que não... E acho que vale bastante mais. Tipo, eu tenho todas as victórias de skins, menos a primeira. Tenho algumas packs de skins. Tenho a Riven da Season 2. Quase ninguém tem. Quem ganhou o torneio, ganharam os bananas. Acho que não estou em erro. Tenho a temporária, os meus três é eterno. Não, é isso. Tipo, a não ser que me ofereçam uma quantia completamente absurda. Nessa eventualidade, a conta perdeu o League Partner? Sim, claro. Aí perdeu o League Partner. É preciso muita skill? É bastante. Não se ganhamos isto. Se tivéssemos aqui o... Se tivéssemos aqui o... Fosse, que pena. Se tivesse aqui o Jax. Vamos ter o Hook em breve ou não? Ah, eu não acertei ninguém. Não ganhei a trade. Surfing Pikachu holográfico? Não, não. Ainda bem que não flashei. Eu acho que morri ainda mesmo. Não morras, não morras, não morras, não morras, não morras. Auto-reset. Que lindo. Ai, a Riot. Eu tenho que mandar um beijinho virtual ao Rioter que mudou o TF. Isto está mesmo. Vou levar um estudo do caralho se eu quero expor ali uma war. Vou à volta. Tuguzinho. É por isso que se fosse a PTF eu não o matava. Mas a TTF tem tanto mais damage, é lindo. TF AV Carry. Pá, funciona. Mas ele tem pouco range. E é por isso que não vês tanto na botlane. Mas acho que a P também está muito bom. Foi mais uma situação. Nunca na vida eu matava este gajo se fosse a PTF. Nunca. Não é Max é primeiro? Não. Max é agora. O E enquanto não tem item sac speed não serve muito. Nunca, nunca, nunca eu iria matar aqui este gajo. Se tivesse a P. Não. Ai meu Deus. Como é que o Vars não morreu? Ficou um de vida. Não. Não posso fazer Kraken e Guinness? Posso, posso? Eu vou este jogo. Eu acho que se calhar vou ficar na Rapid Fire. E vou já Guinness Second. Qual é a build completa? Eu tenho ido. O que tenho feito mais é Kraken into Rapid, into Witsand, into Terminus, into Blade. O que é isso? Ó, pra mim! Ó tô a minha Gold card. Ó tá, ele desapareceu a minha Gold card. Ót. O botão não saiu É, e acabou mesmo em cima Não é Ui, ui Ai, que pena Que hookzinho Grande hookzinho Ela já não traga o outro Pra já há muito tempo Uuuh, que delícia Ai, isto é tão lindo, meu Ai, isto é tão lindo Aparnei-se muito com o prof. Sejão Fico muito feliz Calma, filhote, calma Ela acha que me apanha assim Ela acha que eu tenho 31 anos Mas devem achar que eu tenho 31 anos Não, o VAR não vale Que eu tava slow Incrível Ela tá-me a respeitar imensas Ah, fuck Yes, let's go Excelente Nightfall Armored boots, essa far Acho que não faz nem G1s second não se justifica Tem mesmo que ser Ai, oh dano Ué, que também tá dando um danozinho O senhor dano Ai, chegou o menino Tem que ser Nem assim Nem assim Acho que Tô morto Tô, tô morto Muito CC, meu Please, rápido Ah, tem que me matar Tem que me matar Tem que me desrespeitado Que dano, meu Não se foge da TF Ah, shit Já fui Gold card Ah, já fui Que metralhadora, meu Mas olhem para isto Eu mato o gajo durante o stun Não falha Qual é a piada disto Eu tô uma divertida Não apita-se Tornado o gajo Mas o é que mata É o é que mata Não vou Mata, mata Pera, pera, pera Ai, shit Só para ti Já se foi embora Num do host Num do host, como assim Ai, a cuncaraças Fuck Isto é inacreditável, meu É a metralhadora Meu Deus Ninguém se pode aproximar Rapid Fire é demasiado importante O aumento de alcance É demasiado bom Eu nem casto o Q Eu acho que perco tempo Para usar o Q Nas fights 140 de armor Com o termino destacado A tancar as duas torres Trinity Force É aceitável Mas eu prefiro assim Eu prefiro mesmo Tancar assim Mas é que agora Mandar Q Teoricamente faz sentido Porque agora o Q Tem a minha escala com AD Tudo bom É que agora a minha escala